Os meses de inverno são um período de alerta contra incêndios florestais. E nossos repórteres mostram como, por terra e por ar, homens e máquinas se aliam no combate ao fogo. Homens em treinamento. Chega a dupla aí. Um, dois, três, quatro. Equipamentos à disposição. O que seria esta engenhoca? É uma tecnologia de ponta. Foi desenvolvido na Suíça, chegando aqui no Brasil, para monitoramento dos parques. Tanta preparação de máquinas e homens não é à toa. Começou o período crítico. No ano passado, entre agosto e novembro, o corpo de bombeiros combateu, em média, 30 focos de incêndio em matas por dia. A umidade está baixa, a temperatura está alta, muito vento, então a possibilidade de incêndio florestal, ela realmente é muito grande. São quatro meses de alerta. Nesse período, até os bombeiros do setor administrativo podem ser convocados para ajudar no combate ao fogo. Reforço por terra e também aéreo. Tem controle remoto e pelo tamanho, mas parece brinquedo. Mas acredite, o pequeno helicóptero é um grande aliado nas ações de combate a incêndio. Ele tem duas câmeras. Uma na frente mostra a visão que teria um piloto. Outra câmera na cauda tem sensibilidade térmica, percebe o movimento de invasores em área de proteção e identifica focos de incêndio em locais como este, entre montanhas, difíceis de monitorar. Você tem a prevenção mais ativa. Um helicóptero que está trabalhando na detecção, na verdade, ele está fazendo um trabalho preventivo para que a gente possa tomar as medidas corretivas. A tecnologia ajuda, mas em algumas situações... O homem é insubstituível. O trabalho de rescaldo pelo pessoal de terra do Corpo de Bombeiros é fundamental. O batalhão de operações aéreas simula um combate a um incêndio de grandes proporções. Bolsas d'água com 500 litros ajudam a apagar o fogo, principalmente em lugares de acesso mais difícil. O helicóptero também evita grandes caminhadas por terra. Isso permite aumentar o trabalho dos militares, porque eles vão chegar no local descansados e sem acidentes. Além disso, não apoia logístico e transporte de água e alimentação para quem está no combate. E se o helicóptero grande não der conta, pode entrar em ação o pequeno. E não duvide do que ele é capaz de carregar. Até 30 quilos. Mas o que eles querem mesmo é não ter trabalho algum. Deve ser evitado fogueiras em acampamento, jogar toco de cigarro pela estrada, descartar lixo na beirada de estrada ou em acampamento, porque isso pode ser a fonte de um princípio de incêndio que pode se transformar em uma grande calamidade ecológica.